Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 6 de dezembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, Capricórnio! Hoje, as energias te envolvem com a sensação de estar em um ponto de estagnação, seja nos seus relacionamentos ou na busca pelos seus objetivos. A chave agora é manter a mente aberta e ser um observador neutro, confiando no universo para guiá-lo para oportunidades e lições valiosas. Destaca-se a importância de encontrar o equilíbrio na vida, evitando excessos que podem contribuir para essa sensação de estagnação. Concentre-se nos aspectos positivos e agradáveis, deixando de lado as decepções. Prevê-se o encerramento iminente de um capítulo desafiador, dando lugar à satisfação e a novos começos, principalmente no amor e no crescimento pessoal. Lembre-se de pedir ajuda aos seus guias e anjos quando se sentir sobrecarregado. O autocuidado e o amor próprio são essenciais para o sucesso e autoexploração. Mantenha pensamentos positivos e evite ficar preso em decepções. Concentre-se no que lhe traz alegria e entusiasmo, permitindo que a energia flua positivamente em sua vida. A lua de Virgem e Júpiter compartilham um aspecto de apoio esta manhã, querido Capricórnio, criando a mistura cósmica perfeita de sorte, otimismo e criatividade. Use essa energia para explorar seus sonhos, buscando aquilo que inflama a alma. Você sentirá uma mudança quando Vênus fizer sua estreia em Escorpião em sua 11ª Casa Solar, aumentando sua popularidade à medida que você expande sua comunidade nas próximas semanas. Este clima cósmico também é ótimo para namorar, se você estiver procurando um novo companheiro. Você pode precisar de uma pausa dos outros enquanto a lua crescente se aproxima de Marte, trazendo vibrações intensas e combativas. Este dia exige que você se concentre mais nos círculos sociais. Sua personalidade encantadora o ajudará muito a causar impacto sobre os outros. Além disso, você precisa avaliar as pessoas que estiveram contra você e prejudicaram sua reputação social. Em meio a uma agenda tão agitada não esqueça de cuidar da sua saúde. Quanto mais melhor! O harmonizador Vênus entra em Escorpião, sua 11ª Casa de Atividade em Grupo. Você brilha na companhia de bons amigos e está mais aberto do que o normal para conhecer novas pessoas, em vez de permanecer no mesmo círculo de sempre. Está com ciúmes ou competitivo com um inimigo em seu setor? Não odeie colaborar? Encontre uma maneira de reunir suas habilidades para uma situação em que todos ganham. Ou junte-se a um grupo de pensadores de vanguarda e você criará seu próprio movimento. Há muito espaço para todos brilharem. A chave do sucesso hoje é aproveitar sua capacidade de ser paciente, querido Capricórnio, enquanto Vênus se harmoniza com seu planeta regente, Saturno. Uma conversa prática com um amigo ou colega pode ocupar um lugar de destaque hoje em dia. Os outros percebem suas melhores qualidades e você ganha respeito apenas por ser você mesmo. Atividades compartilhadas podem ser incrivelmente produtivas. Você pode gostar especialmente de ler, aprender ou estudar, quanto mais construtivo, melhor. Aprender algo de grande valor por meio de networking ou estudos pode ser um tema. As pessoas reconhecem sua importância e confiabilidade e apreciam você por essas qualidades. A motivação para trabalhar em seus projetos pode dominá-lo agora mesmo e é muito agradável. Com esse trânsito, você estará em melhor forma se se concentrar em uma coisa específica, em vez de dispersar suas energias. Resumindo, confie na orientação do universo, pratique o amor próprio, cultive pensamentos positivos e concentre-se naquilo que lhe traz alegria. As energias cósmicas apoiam você, e a situação atual está sob o controle divino que o incentiva a infundir amor e confiança durante todo o processo. Anime-se, Capricórnio! Leitura de tarô de hoje para o seu signo. As de copas, hoje, Capricórnio, existe uma oportunidade para um novo começo emocional. O as de copas sugere que você pode experimentar uma conexão profunda ou um renascimento em seus relacionamentos pessoais. Este pode ser um bom dia para expressar seus sentimentos ou receber gestos emocionais significativos de outras pessoas. Oito de copas, no entanto, o oito de copas também indica que você pode estar pensando em abandonar algo que não lhe serve mais emocionalmente. Você pode estar refletindo sobre situações ou relacionamentos que o decepcionaram e agora está pronto para seguir em frente. Esse distanciamento pode criar uma sensação de perda, mas também é o passo necessário para o seu crescimento pessoal. Cinco de ouros. A presença do cinco de ouros sinaliza possíveis desafios financeiros ou emocionais. Você pode se sentir em uma situação de escassez ou enfrentando dificuldades. A chave aqui é lembrar que, embora as coisas possam parecer difíceis agora, o cinco de ouros também simboliza a oportunidade de superar as adversidades e encontrar a ajuda que você precisa. É um chamado para buscar apoio e manter a fé de que as coisas vão melhorar. Resumindo, Capricórnio, hoje é um dia de emoções intensas e decisões significativas. Aproveite a energia do as de copas para se conectar com os seus sentimentos e os dos outros. O oito de copas exorta você a se libertar daquilo que não lhe serve mais, mesmo que seja doloroso. O cinco de ouros alerta sobre possíveis desafios, mas também lembra que você pode superá-los com paciência e apoio. Mantenha a fé em si mesmo e no processo, e você poderá renascer emocionalmente e superar quaisquer dificuldades que surgirem. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 6 de dezembro são 31, 46, 15, 24, 18, 39 Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Alinhe-se com conexões poderosas, Capricórnio O networking se tornará sua prioridade número um depois que Vênus entrar em seu detrimento, Escorpião. As próximas semanas podem ser transformadoras se você aprimorar seu jogo de networking. Você pode usar esse tempo para aprofundar o relacionamento com os colegas atuais, especialmente se precisar entrar em contato com velhos amigos e colegas de trabalho. Este também pode ser o trânsito perfeito para buscar novas oportunidades online e offline, perto e longe. Observe sua comunidade profissional crescer exponencialmente à medida que você forma novos relacionamentos com indivíduos impressionantes durante este poderoso trânsito venusiano. Este é um momento bastante positivo para suas finanças e a sorte está do seu lado hoje. Você pode ficar muito mais focado do que o normal e encontrar alguns momentos interessantes em que poderá explorar novas oportunidades com suas finanças. Encontre novas maneiras de relaxar hoje, pois é importante que você reserve um tempo para relaxar e se reequilibrar, especialmente se o estresse financeiro estiver tomando conta de você ultimamente. Mantenha-se ocupado fazendo planos e, acima de tudo, continue pensando positivo. Boas oportunidades estão no horizonte. Amor diário Deixe a magia e a euforia tomar em conta de você como um maremoto, Capricórnio. Você certamente se sentirá como o signo do zodíaco mais popular e sortudo a partir de hoje nas próximas semanas. À medida que a doce Vênus nada em novos mares, ela coloca suas barbatanas de sereia e conchas para deslizar nas ondas de sua 11ª casa solar. Espere ser mais procurado do que nunca por seu círculo social, amigos e rede extensa. Se você é solteiro, este é um ótimo momento para conhecer alguém novo através de seus conhecidos ou até mesmo tentar namorar pelas redes sociais ou aplicativos online. Existe amor lá fora só para você! A Lu está em virgem hoje na sua 9ª casa, mas também está em quadratura com Urano na sua 5ª casa de romance. Esta configuração enfatiza a importância de encontrar o equilíbrio entre as partes divertidas, alegres e sexy de suas parcerias íntimas e os aspectos mais pesados, profundos e sombrios delas. Você não pode ter um relacionamento saudável e bem-sucedido sem que nenhum desses dois componentes faça parte dele. Hoje é um ótimo dia para você praticar como encontrar o ponto ideal entre a dinâmica entre você e seu amante. Aprenda como se divertir e se divertir, ao mesmo tempo em que se certifica de compartilhar as partes menos animadas de você mesmo. No trabalho Uma série de sucessos maiores e menores estão previstos na carreira hoje. Você pode receber algum pagamento por serviços prestados há algum tempo ou pode receber um bônus inesperado. Uma tão esperada promoção pode ser concedida a você ou você pode conseguir aquele cobiçado escritório de canto. Pessoas desempregadas ou que estavam fazendo compras porque queriam largar o emprego atual receberão boas notícias hoje. A lua está em virgem hoje na sua 9ª casa de parcerias financeiras e investimentos conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você tem parceria estão proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você investe neles? Você confia naqueles em quem está investindo? Estas são questões importantes para meditar. Também é importante ter certeza de que você tem um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem tem parceria, onde ambas as partes dão e recebem em quantidades iguais. A lua também está em quadratura com urano em sua 5ª casa, enfatizando a importância de permanecer em contato com sua criatividade e expressão pessoal única. Saúde Você vai desfrutar do melhor da saúde de um dia completamente livre de estresse hoje. Aproveite esse tempo para praticar alguma atividade fisicamente exigente que você goste. Vá para um jogo de bola ou vá para a academia. Seu corpo saudável o ajudará a ser charmoso e feliz. É um ótimo dia para se reunir com seus amigos e compartilhar esse bem-estar geral. Durante esse trânsito, você poderá sentir uma atração mais forte em direção à sua carreira e ao seu propósito de vida. Considere definir novas metas ou focar em um projeto apaixonante. Carregar ou usar um cristal de onyx preto pode ajudar a ancorar e proteger sua energia enquanto você trabalha em prol de suas ambições. Família e amigos Seu relacionamento tem sido sufocado lentamente sob o peso de questões não ditas e problemas não resolvidos. Você os tem evitado por medo de que enfrentá-los leve ao rompimento de seu relacionamento. No entanto, você estará hoje com um humor incomum de confronto e disposto a examinar todas as questões que anteriormente lhe pareciam erradas. Embora você tenha procurado conselhos sensuais, assuntos de trabalho provavelmente chamarão seu nome mais alto do que qualquer outra atividade prazerosa. Vênus está se movendo através de Libra e de sua dirigente décima casa de objetivos de carreira e ambição profissional, desviando seu foco do quarto e voltando-se para a sala de reuniões. Embora Vênus não tenha domínio completo sobre tudo, ao longo do dia ela formará uma quadratura muito tensa com o alquímico Plutão, atualmente acampado em seu signo e sua primeira casa de autoexpressão para um passeio muito prolongado que irá transformá-lo por dentro. Fora. Compatibilidade. No trabalho gênios. Apaixonado leão. Com sorte Ares. Sua cor da sorte hoje. Fúcsia. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Obrigado.